Fala galera, aqui é Deus, eu sou o Oliveira e sim cara, hoje eu tô trazendo pra vocês aqui no canal um novo jogo que eu tenho certeza que vocês vão gostar demais E é cara, é mais um jogo feito por fã e esse aqui está simplesmente incrível E como vocês já viram no título do vídeo, é uma cópia de The Last of Us para Android Essa aqui é totalmente diferente de outras que vocês já viram e que eu também já trouxe pra vocês aqui no canal Além de você poder controlar os personagens, ela conta também com o modo história Tá muito top, a gente vai jogar aqui, a gente vai conferir, vou deixar pra vocês o download Mas é bom você ver o vídeo pra ver se vale a pena baixar e também vou deixar o canal do desenvolvedor, cara Que o cara tá fazendo um belo trabalho, mas então já dê seu like no começo do vídeo Se você não é inscrito, se inscreve aí e vamos parar de avalação e vamos conferir esse jogo que tá top demais Então vamos lá! Ok galera, então tá começando aqui, vocês podem ver cara, que tem as cutscenes do jogo E é a mesma usada no jogo original, cara Eu vou deixar passando um pouquinho só pra vocês verem como é que tá direitinho Mas claro que depois a gente pula isso aqui pra não ficar joativo pra vocês, beleza? Então tá aí, tá o Joel E galera, eu dei uma pulada pra vocês no vídeo aí, porque como isso aqui está em desenvolvimento ainda Ele travou na cutscene, cara, mas agora a gente já está aqui jogando É, já estamos aqui com a filha do Joel Eu não me lembro o nome dessa menina, quem souber comenta aí porque eu não lembro o nome agora, cara Só sei que eu já zerei The Last of Us no PS4 Aliás, foi no PS3 na época, nem foi no PS4 E eu lembro que ela era muito fofinha Mas então aqui eu posso controlar a personagem A gente pode andar aqui pelo mapa Aqui é o quarto dela, legal Tem a TV aqui O legal, cara, é que o modo história É, dá pra vocês verem que Tá muito parecido mesmo Ali tá as casas e tal, a cidade lá no fundo Interessante, cara Vamos pegar ela E controlar A menina é tão fofinha, cara, que até o andado dela É bem Bem fofinho, ó Beleza, a gente pode andar aqui pela casa? Pode? Agora ela já tá andando um pouquinho mais rápido, né? Perguntou aí pelo pai dela A gente pode entrar aqui? Não, tá fechadito Deixa eu ver se a gente pode andar Ah não, vamos pra aquela lado de cá, ó Tem uma porta aqui no canto, ó Lembrando, galera, que isso aqui eu tô jogando o celular mesmo Pra depois não achar, ó Parei Parou de andar Pra depois não achar que é fake Tem alguns caras que às vezes comentam as coisas Falando que é fake e tal Aqui tá o quarto do pai dela E na TV tá passando ali Sobre a infecção de zumbis, cara Apesar que a TV tá parada ali, né? Eita Olha pra vocês virem, meu Tá igualzinho no jogo mesmo do PS3 e PS4, cara A explosão que deu e tal Olha lá, a TV já parou de funcionar Legal, pelo menos isso, né? A TV não tava passando nada, agora parou de funcionar Se esse projeto ir pra frente, cara Seria muito interessante Apesar que seria bem possível, né, cara? O cara conseguir trazer um jogo Completo de The Last of Us Mas se a gente poder jogar esse comecinho aqui Já tá bom demais É, galera, e sobre a menina andar devagar assim Isso aqui até no jogo original mesmo Do PS4 e tal, do PS3 É assim também, tá? Passou um carro da polícia ali O legal também é que tem a dublagem na voz também Acho que essa porta aqui que o pai dela entra É nessa porta aqui não, hein? O cachorro já latiu ali porque o bicho tá pegando Beleza Conseguimos, era aqui no cantinho, ó Agora aqui teria uma cutscene Só que a cutscene, pelo jeito, travou E o pai dela aparece na porta Quem já viu o jogo original Sabe o que tá falando Vamos ver se vai continuar o jogo, né? Ué, galera, não é que continua, cara Continuou Eu tô aqui agora com o Joel Eu lembro dessa parte também Que é a parte que você vai de carro Você bate o carro e tal E você tem que correr Então aqui agora, ó Eu tenho que controlar o Joel E fugir Com a menina nos braços, cara Isso aqui é bem interessante É uma pena que eu tô ouvindo, cara Que tá bugando sim Eita, nossa Vamos pra cá, ó Tá bugando aí a cutscene, cara Na parte da cutscene Tá ficando travado Eu quero que vocês joguem aí no seu celular E testem, cara Pra ver se tá funcionando Pra vocês direitinho Pra onde que eu tenho que ir Tem que ver pra onde que eu tenho que ir aqui Pra frente mesmo Vou ir pra onde que os caras tá indo Pô, se o povo tá indo morrer Eu tô indo junto, né? Se tá correndo todo mundo pra cá Vamos pra cá Eita, eu lembro A gente tem que entrar Ai, sai fora Eu acho que eu lembro que eu tinha que entrar aqui dentro, ó Sai fora Eu tinha que ficar desviando os caras, velho Acho que é aqui do lado aqui, ó Que eu tenho que entrar, ó É isso mesmo Tem até uma seta mostrando, né? É só correr agora Eu acho que a gente vai conseguir chegar E fugir Cara, o cara fez o mapa Pode se falar, completo mesmo Eita, meu amigo aqui, ó Acho que é meu primo Sei lá, alguma coisa assim Vai, vai, vai Boa, cara Ó, a cutscene aqui tá funcionando Já parou de funcionar Mas beleza, já voltou Agora sim eu tenho que controlar aqui, ó E carregar a L também Pra gente conseguir fugir Eu não sei se vai tá completo isso aqui Eu só sei que essa cena é muito triste Se tiver, cara Vai ser bem chato, hein Eu espero que não Mas, cara Tá muito legal isso aqui, galera A parte gráfica A iluminação tá muito boa Vamos lá Ver se vai completar aqui Eu provavelmente ele fez a primeira parte toda, cara Do jogo A iluminação tá muito boa As partes que não tem Não tem luz Fica tudo escuro Agora tá dando umas bugadas aqui, né Nossa, cara Essa parte Se a cutscene mostrar Não vai mostrar É, galera É isso mesmo A beta terminou ali Infelizmente tá bugando aqui Nas cutscenes Eu não sei se é meu celular Ou se é da beta mesmo Quando vocês baixarem Vocês comentem aí Se tá bugando pra vocês também Mas eu gostei, cara Gostei Sinceramente Tem como você jogar O modo história Do começo O The Last of Us É como você controlar A filha do Joel E até o Joel Claro que isso aqui é uma beta inicial Talvez ele faça aí Melhorias Claro que provavelmente Não vai sair uma versão final Porque não tem como trazer, cara Isso aqui já tá 500 mega Imagina Um jogo inteiro Mas eu sinceramente Gostei E aí, cara Você gostou? Não se esqueça de deixar O seu like E também de comentar aí E se inscrever no canal Pra você não perder nenhum vídeo Como esse, belezinha? Então eu vou ficando por aqui Não se esqueça de entrar no canal Pra ver mais vídeos Que tem muito jogo top Talvez você não tenha visto Aí, belezinha? E é isso aí, cara Meu nome é Deus Oliveira Fui!